Quatro alimentos que mais engordam. Esses alimentos são pouco nutritivos, altamente calóricos e ainda vão travar sua queima de gordura e o seu emagrecimento. O primeiro deles são as bolachas, aquelas bolachinhas de pacotinho, aqueles biscoitos recheados, bolachas de padaria, biscoitinho, água e sal. Todas essas bolachas, principalmente as bolachas doces, todas essas bolachas são altamente calóricas e vai te atrapalhar no emagrecimento. O segundo deles são as farinhas, principalmente aquelas farinhas brancas, como as farinhas de trigo, aquelas farinhas processadas, as farinhas ricas em glúten. Vão aumentar drasticamente aí as calorias dos seus alimentos. O terceiro deles são os refrigerantes, as bebidas doces, todas as bebidas doces, açucaradas, como sucos de pacotinho, sucos de caixinha, sucos doces, de frutas doces que você faz aí na sua casa e ainda acrescenta açúcar. Principalmente o refrigerante, é o que mais vai te prejudicar aí no processo de emagrecimento. O quarto deles são os embutidos, os mais inflamatórios de todos, além de ter nitritos, nitratos, substâncias altamente cancerígenas, substâncias químicas, vão alterar a sua microbiota intestinal e atrapalhar muito no seu processo de emagrecimento. E se você quer emagrecer mais rápido, corre aí, clica no meu link da bio, lá tem o manual do corpo divino que vai te ajudar muito no processo de emagrecimento e você conquistar o corpo que você tanto sonha.